E hoje é dia de ação especial em Criciúma, a Cruz Vermelha arrecadou brinquedos e vai sair daqui a pouquinho para fazer a entrega nos bairros carentes do município. Júnior César tinha falado para a gente que voltava com os detalhes, então por favor, pode mandar daí. Solidariedade, né? O pessoal já está por aqui trabalhando, fazendo aquela triagem, o Denis vai mostrar para você. Porque são muitos brinquedos que o pessoal recebe, só que alguns não têm condições de uso, né? Então o pessoal acaba tirando esses brinquedos que não têm condição de uso, fica com os novos ou com os seminovos que aí sim têm condição. Agora são muitos realmente pacotes grandes aqui de brinquedos, pacotes só com bola de futebol, outros brinquedos também, brinquedo para menino, brinquedo para menino também, para o pessoal de... ...estar feliz nesse Natal. Vou puxar o Almir aqui para a gente conversar um pouquinho. Almir, essa é uma ação já tradicional, né? Como é que fica o seu coração nessa época de Natal? Eu sei que o seu trabalho é o ano inteiro, mas o Natal é algo diferente. Boa tarde. Boa tarde, obrigado a NDTV para estar aqui, né? E é muito importante estar acompanhando porque a gente também precisa prestar conta quem fez a doação. Certamente vão ter a possibilidade de visualizar o seu brinquedo sendo entregue. E hoje é a primeira entrega de tantas que haverão até o Natal, então hoje é a largada da entrega dos brinquedos do Natal mais solidário. É muito, muito grande a satisfação de todos nós. Nós estamos com bastante expectativa de ir lá, nos bairros, entregar esses brinquedos. A alegria das crianças quando vêem aquele comboio chegando com sirenes, com viaturas, né? Muito, muito legal mesmo. E, como disse, daqui a pouco a gente deve sair em comboio. Deveremos ir até o bairro Cristo Redentor. Lá terão já crianças em um ambiente, num evento. Depois retornaremos aqui à região da Boa Vista. E, posteriormente, lá no Vozocris, que é um evento chamado Vozobrinca Natal. Lá é um evento que a gente acompanha há cinco anos. Então a gente chega com o comboio também com a finalidade de levar os brinquedos. As crianças estão se divertindo, tem lazer, tem guloseimas, mas o brinquedo é por conta da equipe multinacional. E é isso que vamos levar a essas crianças. Agora, é importante a gente entender que, realmente, tem muita criança que não tem a oportunidade de ganhar uma bola, não tem a oportunidade de ganhar um brinquedo, um carrinho. Tem famílias que precisam desse apoio, né? Por isso é importante a sociedade dar a mão e auxiliar. Cada vez mais a gente vê a necessidade. É o terceiro setor fazendo a diferença. Veja que aqui somos voluntários da Cruz Vermelha. Daqui a pouco vocês vão ver chegar instituições públicas, principalmente da segurança pública, que deverá acompanhar algumas instituições, porque umas de plantão, outras em situação de ocorrência, mas temos também voluntários nessas instituições. Então a equipe multinacional fazendo a sua parte, levando isso que é apenas uma esperança, né? Que pode se levar a um alento, porque muitas crianças sofreram o ano inteiro por conta de enchente, por conta de muitas coisas negativas. Então essa esperança, esse alento, essa alegria vai ser representado na entrega de brinquedos. Muito bacana. Daqui a pouquinho o comboio vai sair. Eu vou junto com essa turma aí também, pra gente conferir de pertinho. Convido a você que está acompanhando o Balanço Geral, que segunda-feira, essa matéria vai rodar no nosso SC Noir, mostrando um pouquinho dessa entrega também, e depois lá no Vermais Especial de Natal também, tá bom? Vamos preparar um material muito bacana por aqui, pro pessoal ver. São ações como essa que fazem a diferença nesse mês de dezembro. Volto com você aí no estúdio, Kevin. Não tenho dúvida que a reportagem vai ficar demais, Juno. Muitíssimo obrigada pela participação, bom trabalho pra você, para os profissionais da Cruz Vermelha também. Muito bem.